Fala aí cambada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais um vídeo de melhores da semana, o top da semana, os funkos mais legais da semana, ou seja, os funkos que chegaram aqui para mim, que eu achei mais legais e quero mostrar para vocês, ok? Se você é novo no canal, já se inscreve e no final do vídeo você fala qual o pop que você mais gostou, ok? Ou em qualquer momento, na hora que você vê, ah, esse aí eu amei, já entra lá no comentário e já escreve, porque os comentários ajudam muito no canal. Maravilha? Então é isso, depois da vinheta, bora para o vídeo. Bom, vamos começar com o vídeo. Como eu sempre digo, eu começo com os pops maiores, para depois eu poder tirar da mesa e dar espaço para os pops menores. E no final do vídeo eu sempre mostro os pops que já vão para a minha coleção. Maravilha? Então eu quero começar com esse Daredevil, que é sensacional, sensacional, porque é muito igual a capa, né? Então a capa está aqui, ó, está certo? E aí, olha o jeito que ele está. Vou tirar aqui da caixa. Então depois já tem o vídeo rapidinho dele, né, de dois minutos, explicando, mostrando, já está no canal, ou estará em algum momento. Então a caixa vai para lá. Porque aqui eu não mostro o código de barra, não faço nada tão detalhado, tá certo? Isso já está lá no canal, no Just One Pop Showcase. Mas olha aqui, ó. Olha ele de ponta cabeça, cara. Então tem uma basezinha segurando, o parafuso ali também, claro. Quem não conhece esses covers, dá para pendurar, está vendo? Ou simplesmente deixar do jeito que está. Ah, dá para abrir? Dá. Se você tiver um martelo, um serrote, um serrinho tico-tico, você pode abrir. Mas está aí, olha. Achei bem legal a capa, é muito legal. Enfim. Daredevil para vocês. Eu vou colocar na outra mesa, porque ocupa muito espaço. Ah, e só, eu queria mostrar uma outra capa, mas não vai dar para mostrar aqui, porque é Glow in the Dark, esse do Batman, provavelmente é o raio. E eu vou fazer o vídeo separado, porque eu estou gravando de dia, e aí não dá para fazer ele no escuro, não fica bom. Está vendo? Provavelmente é o raio. Então esse eu vou mostrar para vocês depois, vai estar no canal. Maravilha! Então, continuemos aqui, com os pops maiores. Aí, olha, Star Wars. E tem até aqui o cabra, outro cabra, o moço do bem e o moço do mal. Beleza? Esse é o meu conhecimento de Star Wars. Mas eu achei bem legal o pop, por isso eu estou mostrando para vocês. Olha ali, olha. Tem ali uma paisagenzinha. Vamos tirar os dois daqui. Vou pôr a caixa para lá. Muito bem. Olha lá. Olha os dois aqui. Ó. Muito bem. Então esse é o cabra. Cabra cabeludo. Cabra de Mullets. Com o sabre luz verde. Todo ali na posição. Todo pá. Pronto pá. Para tirar um duelo. Com o capiroto. Aqui o capiroto. O capiroto começou com um sábio diferentão, maiorzão. Muito bem. Se você sabe do que, por que que eu sabe dele assim, você explica aí nos comentários. Eu não faço ideia. Eu assisti, mas não lembro. Porque geralmente eu durmo em Star Wars. Então, tá aí. Os pops bem legais. Bem legais. Bubblehead, como sempre. Star Wars é Bubblehead. Opa. Ainda falando de 2-pack. Até para poder tirar da mesa depois. Vem esse 2-packzinho aqui do Sonic. Eu não lembro desses personagens. Quando eu jogava Sonic, era o Sonic e o Tails. E é isso. Aí veio 15 amigos e não sei quem. Aí a Amy, a Rouge, o Knuckles. Sei lá quem esse cara. Sinceramente, eu não sei. Eu jogava... Eu sou velho. Eu jogava Sonic lá. Lá. Lá atrás. Então, eu vou pôr a caixinha aqui. Junto com o Blister. E ela vem com base. Tá vendo? Ah, como é que ela chama? Rouge. Então, eu vou pôr para lá. Para lá a base. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Então, tem o Knuckles. É um Sonic de cabelo liso. Todo vermelho. Com a botinha que parece... Tem uma peça de Lego. Ó. Soco todo do mal. E tá uma pose aqui para simplesmente sair correndo muito rápido. Muito bem. Bem simples, né? Porque é a pop do Sonic. Diferente do pop do Star Wars aqui. E a Rouge. Não é isso? Olha aí. Toda sobrancelinha. Ela não tem... Ela tem asa. Então, ela voa. Ou ela corre rápido e voa também. Eu não faço a mínima ideia. Então, tá aqui. Quem gosta de Sonic e sabe desses personagens, por favor, me expliquem quem são eles aí no comentário que eu não faço a mínima ideia. Maravilha? Então, agora eu vou começar uma próxima etapa aqui, que isso não é terror, mas o resto vai seguir essa linha porque tem muito pop legal de terror aqui, gente. Hoje chegou muito pop legal que eu queria ver. Então, essa aqui é a Adams dançando. Lógico que ia ter pop da dancinha dela, que virou meme, virou... Nossa, virou a coisa mais... Meu Deus, ela dançando. Virou um negócio. Todo mundo queria ver. Tá aí, ó. Ela, obviamente, vem com base para poder parar ela com a dancinha, né? Então, vou colocar a caixa para lá. Muito bem. Então, aqui está ela. Ela veio chocalho, ó. Às vezes vem, né? Funko pop, às vezes vem com chocalho. Então, olha aí, ó. A dancinha com a perninha toda paca, as mãozinhas, aí, ó. A roupinha tendo a sensação de movimento, o cabelinho com a sensação de movimento. O pessoal está trabalhando bem esse negócio de movimento, né? Então, está aí, ó lá. Aí, tanananana... Muito bem. Você acha que eu lembro da dancinha? Não faço a mínima ideia. Eu assisti, mas não lembro porque eu sou velha. E agora vai começar a coisa do terror aqui, ó. Fantasma. Filme da década de... Final da década de 70. Acho que é de 79. É muito louco. Aí, ó. Fantasma. A bola do mal, maligno. Ele jogava essa bola. Mano, é muito tosco. Aqueles filmes tosco, tá ligado? A bola ia voando e aí enfiava essas duas coisas na pessoa. Aí, saía uma furadeira do meio da bola e furava a pessoa e jogava sangue. É uma doideira. Aqui, ó. Tau Man do fantasma, tá? Depois, aí, procura no Google, gente. É muito tosco. Aquele cinema terror tosco, sabe? Muito bem. Olha ele. Olha o olho dele, porque ele era meio esquisitão. Um olho pra cima, um olho pra baixo. Cabelão. Calvo. Calvo. Aí, a bola dele. A bola. E aí, esses dois negócios acertavam a pessoa e paravam. Isso aí é uma furadeira daqui. É uma doideira demais. Então, um filminho clássico, velho, de terror tosco. Muito legal. E aí, continuando a linha de terror, veio Poltergeist 2, tá? Outro lado. É Carolzinha. Então, vou mostrar pra vocês aqui. E tem um item interessante nesta caixa. Olha. Ó. They're back. Eita, voltaram, então, né? Tá lascada a menininha com o telefone de brinquedo e a televisão fazendo shh. Eu vou falar pra vocês a verdade. Meu, esse filme é muito velho e eu assisti. E eu lembro que é da época que a TV simplesmente, no final da noite, ela parava, né? Ficavam aquelas faixas coloridas. Eu sou velho. Ou ela ficava, depois das faixas coloridas, ficava shh a TV a noite inteira. Meu amigo, não dava pra deixar a TV ligada com medo de simplesmente acordar e a TV tá daquele jeito. Bom, vamos lá. Então, depois disso, eu nunca mais dormi com a TV ligada. Olha aqui, ó. Ó, a carinha dela, a sabrancelha, dando a expressão que ela tá com medo. A boneca também com cara de pop. E o telefoninho, tá vendo? Ele é bem... Ele tá ligado só pelo fiozinho, então ele é bem flexível assim, ó. Olha aí. Ó, os pezinhos dela cruzados. Achei bem legal. Então, um Poltergeist 2. Tá aqui. E eu não sei se vocês viram que vai ter a TV da MTV. Então, imagina você pegar a TV da MTV e fazer uma customização na TV da MTV e colocar um de frente pro outro. Vai ficar bem legal. Bem legal. Eles voltaram. E ainda em terror do Pet Sematary. Então, às vezes é melhor continuar morto. Então, esse aqui é com a L, né? Então, esse set aqui eu filmei. Também já está no canal, tá? Então, eu vou mostrar só ela. E aí já tem o Gage e o Victor lá. O Victor é muito legal, tá? Então, eu vou mostrar só ela aqui. Com o gato. O gato do capiroto. O gato do capeta. Então, vamos lá. Tira ela aqui. E o gato. Muito bem. Então, aqui está ela. Parece muito a Eleven, né? Porque tem aquela roupinha da época, etc e tal. Ela é mais criança, né? Aí. Cabelinho amarrado. E aí o gato já. O gato já daquele jeito, né? O gato já possuído. O cemitério maldito, né? Olha aí. Então, às vezes as coisas é melhor ficarem mortas, né? Então, vamos aqui. Vou colocar aqui. E continuando com a linha de... Que não é terror, mas é um game que é um pouco mais de terrorzinho. Assim, não é um game de terror. É só um personagem que... Que é a Kerrigan. Que, inclusive, eu tenho o pop do Dwight, do The Office, que está vestido de Kerrigan. E aí todo mundo, ninguém faz a mínima ideia de quem seja Kerrigan. Porque é só ele que sabe essas coisas de nerd lá no serial. Obviamente que esse eu tenho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar da base com cuidado. Porque esse é um pop que flutua. E essas bases para quebrar são muito fáceis. É muito fácil quebrar. Ó. Ó que legal, cara. Ó o cabelão dela. Todo de dread. E, ó. Pra você perceber, isso aqui é bem flexível, tá? Bem flexível. Porque está preso só por uma parte. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ó. Bem flexível. Mas é um pop bem legal, tá? Bem legal. Olha a basezinha dele flutuando. Aí. Olha aí. É muito legal. Muito legal. Então, fica aqui a Kerrigan. Do Starcraft. É isso? Star. Ou. É. Isso mesmo. Starcraft. E agora. Esse videogame que eu não lembro. Eu filmei ele junto com o cover dele. Sinceramente, eu não lembro. Inclusive, eu estou colocando ele aqui pra você. Você lembra? Pra você me falar sobre ele nos comentários, tá? Então, Banjo e Kazooie. Kazooie. Sei lá como é que fala isso. Banjo e Kazooie. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia do que ele fazia. Como fazia. Não sei. Então, ele vem com uma basezinha. Tá certo? Caixinha aqui. Vou tirar ele. Bom, pesado, tá? Pesado. Pelo jeito, ele é maciço. Olha aí. É um urso. É um urso isso aí. Sei lá. É um urso, né? Olha esse passarinho. Na mochila dele. Sei lá fazendo o que. Sinceramente. Os caras estão cortando o grama aqui. Então, eu vou ter uns sons diferentes no vídeo. Tá certo? Não sei. Se você sabe, já comenta aí no vídeo, porque eu não me lembro, sinceramente, desse jogo. Vou ter que dar um Google. E aí, tá aqui a Franny, que é a nova mascote. Tem o Fred, né? Tem o Fred, obviamente, há muito tempo. Depois veio o Proto, que é o cachorro. E agora vem a Franny, que a negada tava fazendo um trocadilho de Tranny pra Franny, que é um trocadilho pejorativo aqui pra... Para algumas coisas que eu não posso citar no vídeo. Se eu citar no vídeo, não sei se vai ter problema. Enfim. Bom, o vídeo é meu também. Eu quero que se foda. Então, é o termo pejorativo pra... Tranny é o termo pejorativo pra travesti. Então, o pessoal tava fazendo essa... Isso aí eu acho que é falta quinta série pra pessoa que vai fabricar. Ela pode pensar num nome que não vai agir a quinta série também, né? Então, enfim. Tá aqui, ó. São três mil peças esses três. Que é o Fred, o Proto e a Franny. Obviamente que eles quiseram rimar com o Fred. Enfim, né? Mas falta, às vezes, um pouco de quinta série, né? Então, vamos lá. Tá aqui a Franny. Deixa eu colocar pra cá. Eu não sou um colecionador de Fred e de mascotes, tá? Mas, é... Eu gosto, obviamente, quando tem a ver com a minha coleção. Então, no The Office eu tenho o Dwight, que é o Fred... Que é o Fred como o Dwight. Então, eu tenho alguns. Tipo, o Fred Mercury. Eu tenho o Fred como o Fred Mercury. Agora, eu achei esquisito. Achei que o olho dela tá tudo muito perto do outro. Tá vendo? Parece que a cabeça dela fez ela assim, ó. A cabeça dela. Enfim. Não sei se tem outro. Se é esse aqui que saiu assim. Mas parece que o olho dela tá muito perto. Eu achei esquisito. Bem esquisito. Muito bem. Então, tá aqui a Franny. E agora, vamos para The Rocks. O Sr. Bon Jovi. O Bon Jovi. Que eu sempre falei Bon Jovi. Por quê? Só pra encher o saco. Então, o Bon Jovi. O pessoal não gostou muito. Falou, ah, mas isso aí parece o Twister System. Porque parece... Eu não sei, gente. Mas é a mesma época. Todo mundo tem o mesmo cabelo de merda. A mesma roupa de merda. Então, ó. Ele vem com a base. Todo mundo tinha o mesmo jeito de se vestir, né? Não é o Bon Jovi de hoje. Se não, o Bon Jovi de hoje ia parecer como? Ia parecer esse cara aqui, ó. Ele já tá todo alinhado. Esse aqui é o Bon Jovi hoje em dia. Aqui, ó. Mesmo assim, obviamente, milhão de vezes mais bonito que eu. Mas o Bon Jovi tá assim, ó. Não é mais assim. O Bon Jovi hoje, o Bon Jovi antigamente. Então, tá aqui, ó. O cabelinho. Olha, falinha de pintura. Aí, daqui a pouco, o cara devolve pro vendedor. Ai, o meu pop veio com falha de pintura. Não foi o vendedor que pintou, não, tá? Foi a Funko. Vai reclamar com a Funko. Olha aí. Todo com a roupinha, ó. Textura na bota. Lacinhos, vancinhos. Roupa toda pá. É isso aí. Esse é o senhor Bon Jovi. Eu não achei que ficou ruim, não, cara. Achei que ficou legal. O cabelo dele é bem legal. Bem legal. Então, fica bom de ouvir junto com a Fanny. E agora, os dois últimos que vão pra minha coleção. Então, o Axl Rose. Esse eu estou mostrando a versão Chase. Então, você tem o regular, o Slash e o Duff. Todos eles, obviamente, vão pra minha coleção. E esse aqui é o Chase, ó. Esse é o regular. Tá vendo? Ele tá com o microfone na mão direita. Ele tá com os olhos abertos. Tá vendo? Então, você tá com a jaqueta. E esse aqui tá com o olho meio fechado e com a jaqueta com o microfone na mão esquerda. Então, eles não mudaram pouca coisa. Eles mudaram um pouco o molde. Tá? É isso que eu acho legal. Senão, quando os Chase só mudam a pintura, é uma preguiça, né? Pera aí. Ótimo. Derrubei a minha caixa do Chase. Que bom. Então, tá aqui. Ele com os olhinhos cantando ali, todo emocionado. Então, aí a jaquetinha da Inglaterra. Legal, ó. Roupinha. E o cortador de grama de fundo do vídeo. Tá aí. O senhor Axel Rose. Então, ele vai pra minha coleção e fica aqui. E o último pop de hoje. Que também vai pra minha coleção, que é a Pantera Cor-de-Rosa. Mano, a Pantera Cor-de-Rosa. Isso vai pra minha coleção. Mas eu tenho uma crítica pra fazer e vamos ver se vocês concordam comigo. Tá certo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos lá. Pantera Cor-de-Rosa. Como é a Pantera Cor-de-Rosa? Está aqui a Pantera Cor-de-Rosa. Agora, dá pra fazer esse olho da Pantera Cor-de-Rosa? Não dá. Obviamente que não dá. Porque aí sai a característica do olho do pop. Agora, fica melhor amarelo ou fica melhor preto? Porque a gente tem olhos amarelos. Olha o olho amarelo aqui. Olha o olho amarelo aqui. A gente tem olhos de outras cores. Tá vendo o gato? Olha o gato com olho amarelo. O gato do capeta. Entendeu? Então, o que vocês acham? Eu não sei. Eu não sei. Mas, óbvio que eu vou pegar esse pop. Esse pop já é meu. Esse aqui já era. Porque, meu, eu assistia muito Pantera Cor-de-Rosa. Muito, muito, muito. Gosto demais de Pantera Cor-de-Rosa. Dá volta. Me remete a muitas coisas da infância. E olha que faz tempo, hein? TV. A minha TV funcionava a corda. Não era nem energia elétrica. Olha aí. O rabinho dela é meio flexível. E aí ela para em pé. Ela para porque ela fica apoiada nos dois pés e no rabo. Olha aqui. Ó. É assim. Ela para em pé. Ela não tem base. Mas, meu, Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa é sensacional. Então, esse vai para a minha coleção e esse também vai para a minha coleção. E aí, conta para mim desses pops todos aqui. Qual que você mais gostou. E explica para mim, por exemplo, sobre esses caras aqui. Esse aqui. E me dá a sua opinião. Por exemplo, sobre a Pantera Cor-de-Rosa. Se tem que ter o olho preto ou o amarelo. Beleza? Então, é isso. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve aí. E nos vemos no resumo na próxima semana. Maravilha? Então, beijo do tio e tchau-lês. Transcrição e Legendas Pedro Negri